Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o Pix agendado no Nubank. Então se você quer fazer uma transferência, um pagamento, quer deixar agendado pra outra data via Pix, esse vídeo é para você. Então aqui no aplicativo do Nubank, pra você agendar o Pix, o primeiro passo é você clicar aqui em área Pix, clica. Clicando em área Pix, agora você vai clicar em transferir, clica. Pronto, e o primeiro passo pra você conseguir fazer um Pix agendado é colocar o valor. Vamos supor que você queira agendar aqui os 50 reais pra você fazer pagamento via Pix. Terminou de digitar o valor, clica na setinha, você é redirecionado pra essa página. Nessa página você pode colocar ou nome, ou CPF, ou CNPJ se for empresa, ou a chave Pix da pessoa nesse espaço. Colocando qualquer uma dessas informações, automaticamente o Nubank vai buscar todos os bancos que essa pessoa tem conta. Por exemplo, eu vou clicar aqui agora, onde tem nome e CPF, vou clicar, vou digitar aqui o CPF da pessoa. Terminando de digitar o CPF, aparece aqui transferir para este CPF. Se você colocou o nome, vai aparecer transferir para esta pessoa este nome, enfim. Eu vou clicar aqui transferir para este CPF. E observem, como eu falei, o próprio sistema for buscar, tá, todas as bancos que essa pessoa tem conta. Então tem conta no Bradesco, no próprio Nubank, no Itaú, no Banco Inter, na Caixa. Então o próprio sistema fez a busca. E aqui você pode escolher para que banco você está querendo enviar o valor, tá. Nesse caso aqui eu vou enviar para o Banco Bradesco. Eu vou escolher o banco, eu vou clicar aqui em Bradesco. Clicando, você vai vir para esta página e é nesta página que você consegue fazer uma pequena modificação para deixar o Pix agendado e não pagar na hora. Observe que aqui está escrito quando, quando a pessoa vai receber esta transferência. Nesse caso está escrito agora. Se você está querendo agendar o Pix aqui no Nubank, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesta opção em agora, clica. Vai aparecer aqui o calendário e você vai poder agendar para outro dia. Nesse caso aqui, hoje é dia 23. Vamos supor que eu quero que essa pessoa receba essa transferência dia 25. Então vamos clicar em 25. Pronto. Então agora já modificou. Observe que agora a pessoa não vai receber agora, tá. Quando a pessoa vai receber, já consta que é a data que eu coloquei. 25 dos 10 de 2021, tá. Então esse é o passo a passo para você agendar. Você só tem que modificar aqui o quando, tá bom. Modificou. Você pode clicar aqui agora em agendar a transferência. Clica, vai pedir para você digitar sua senha de 4 dígitos. Você digita, agendando. E pronto, pessoal. Sua transferência foi agendada. É esse o passo a passo para você fazer um Pix agendado no Nubank. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho